Estamos no Centro de Ecoterapia Cristal, aqui da família Bonotto, em Santiago, tendo o privilégio de receber um santiaguense, que andava desgarrado desse pago pelo Brasil, pela América, pelo mundo, por Brasília, e ele é uma autoridade na função, na arte que é a ecoterapia. Então nós estamos recebendo aqui em Santiago, principalmente a doutora Cecília Bonotto e a sua família, o coronel Juarez Marcon, santiaguense, que vem nos visitar, nos dá a honra da sua visita. Muitos troféus, muitas caminhadas, muitas cavalgadas, saltos, e hoje o senhor visita a sua terra. Eu queria dizer que eu visito Brasília, mas o meu chão é aqui. Tem ditado que diz assim, cavalo velho vai longe, mas volta a querer-se. E estou aqui graças à nossa amiga aqui, que nos trouxe para rever a cidade de muitas histórias, da Rua dos Poetas e por aí vai, a nossa Santiago de sempre. A importância da ecoterapia, inclusive reconhecida no mundo inteiro, o benefício que tem para as pessoas. A gente sempre tem a tendência a repetir as observações corretas. Eu vi uma moça praticante de ecoterapia, Kathleen, nossa moça lá em Brasília, ser abordada por uma fisioterapeuta, a doutora Mari Lu, não sei se a Mari lembra dessa, da Kathleen, sendo abordada por uma pessoa, para essa fisioterapeuta. Isso fica a comparar a fisioterapia clássica com a ecoterapia. E a Catlicudo não pestanejou, é a terapia da alma. O trato com o cavalo, com o ser vivo, é a terapia da alma. Então, aí ele disse tudo com isso. O senhor tem uma história muito bonita envolvendo o ex-presidente João Figueiredo. Como é que foi essa história que ele requisitou para o senhor acompanhá-lo em Brasília, para ler as cartas que recebia? Foi uma vivência muito boa para mim, muito boa. E, como eu disse, em outro local, ele queria um ajudante de ordem, que é obrigatoriamente capitão, mas que fosse também de cavalaria, porque ele é ligado a cavalo, e, se possível, gaúcho e gremista. Então, isso aí. E aí, papapá, vasculharam lá na internet e tal, me acharam em livramento. E eu já nem ia para Brasília, eu ia para o Rio para estudar, para curso militar, filho, por causa de... Toda a minha vida organizada em direção ao Rio de Janeiro. Ele, mais do que eu, ele respirava a cavalo. Então, dividia a parte profissional com a parte esportiva. Montava todos os dias, seis da manhã, seis de meia, ele estava indo montar no quartel. Aqui em Santiago, eu fui, tenho a honra de dizer, eu fui contemplado com um diploma de cidadão santiaguense. O senhor é tricampeão nacional de quitação? Tricampeão brasileiro. E quantos troféus já não tem mais tantos lugares? Olha, depois que já tínhamos doado muito o meu filho e eu, que é meu cavaleiro, depois que já tínhamos doado muitos, muitos, levei malas de troféu para ele nos Estados Unidos, eu contei em casa em torno de 600. Certo. E o senhor teve uma aluna especial fazendo um curso com o senhor? Oxe, oxe, várias, mas aqui está uma aqui que nós conhecemos pessoalmente agora, mas já havia um contato telefônico combinando, e graças a ela aqui, a eles, está tendo esse centro tão espetacular aqui de Santiago. O centro já me tinha falado lá em Brasília. Ah, tem um centro que está sendo organizado em Santiago, centro de primeiro mundo. Oxe, só podia ser Santiago, a minha terra. Tu que tem o nosso aeroporto prestes a ser concluído, com uma verba federal agora sendo indicada, e que o senhor, na outra oportunidade, possa trazer o seu filho que mora nos Estados Unidos, de repente ele já chega aí no nosso aeroporto da outra vez, né? Ele se criou aqui também. E a casa dos meus avós, de campo, era na frente, onde hoje o aeroporto. Certo. Então eu aprendi a nadar no açude que tinha ali, naquela região. Eu só. Só hoje não vai dar para nadar, né? Hoje não, hoje está fora. Está bem, está bem. E agora a gente, então, nesse encontro festivo, com o coronel Juarez Marcon, santiaguense, um apaixonado pelo cavalo e um mestre incontestável na área da ecoterapia. É instrutor da Andi Brasil, nos cursos em que a Andi Brasil ministra em todo o território nacional. E ele, com toda a vasta experiência dele, veio ao Rio Grande do Sul nesta semana, fria, gelada, para mais um curso, então, básico de ecoterapia. Administrado pela Andi Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, né? Que é o órgão regulador dessa terapia aqui no território nacional. E nós levamos a nossa equipe, santiaguense, composta por psicóloga, professora especial, educadora especial, fisioterapeuta e profissionais de equitação para, então, aprender a técnica e se aperfeiçoar na ecoterapia para prestarmos um serviço de excelência aos nossos conterrâneos santiaguenses aqui dentro desse espaço que tem também como objetivo a ecoterapia. É, agora em maio nós reabrimos, então, a parte da escola hípica, né? Nós temos três segmentos aqui no Centro de Equitação Cristal. Seria um centro de treinamento de alta performance juntamente com uma escola de equitação. Nessa escola de equitação nós temos desde o Equita Pony para aquelas crianças a partir de dois anos de idade até iniciantes, intermediário e depois na parte avançada que, então, entra o esporte de alta performance. E, paralelamente a isso, a parte de ecoterapia que já está em andamento, né? Nós temos praticantes vindos da PAI através de um convênio que foi firmado entre o Centro de Ecoterapia Cristal e a PAI. Isso já começou a funcionar desde maio, já estamos com o projeto em andamento. E, para junho, iremos receber, então, praticantes vindos, indicados pela Secretaria Municipal de Ensino, que são praticantes selecionados pela municipalidade e que têm indicação para receber a ecoterapia. Possivelmente estaremos recebendo esses praticantes a partir de meados de junho. E, estamos abertos, então, ansiosos pela recepção de todos esses usuários do nosso empreendimento. E, enquanto isso, hoje, então, estamos recebendo aqui a presença do Coronel Juarez Marcon, que nos honra com a sua presença. Gostaria de cumprimentá-lo pelo curso ministrado em Porto Alegre. Tenho certeza que foi de muita valia para todos nós, alunos, que tivemos a oportunidade de receber tanto conhecimento. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL